E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, é dia de sobrevivência, mano, olha só a situação que a gente tá aqui Como vocês podem ver, tem zumbi, velho Bom, apocalipse chegou E eu preciso É... ir pra casa É porque eu tô gravando isso aqui na madruga e estou com sono, mano Caraca, casa do Michael Infestados de zumbi, velho Vamos ver o... ai caramba Nossa, mano, tem alguma coisa pegando fogo ali, velho Nossa, é o carro, é um carro Deixa eu ver se ela tá aqui Galera, perfeito, a moto tá ali É o que a gente precisa Eu vou aqui pro fundo, porque a gente tem que tomar muito cuidado, mano Muito cuidado mesmo Olha a situação da casa do Michael Olha a situação da casa dele, velho Totalmente abandonada Provavelmente lá dentro deve estar assim também Olha isso O problema é que quando fica escuro Vem uns zumbis Bolado, velho Uns caras doidos Um tapa aqui que eles dão Lasca geral Não sei se vocês querem que eu jogue assim Em primeira pessoa Vou jogar em primeira pessoa que fica mais... Mais emocionante Olha a casa do Michael Olha a casa do Michael, mano Se liga na casa do Michael, mano Totalmente abandonado Ai, cacete Sai daqui Galera, eu tive que sair dali que tem... Eu não consigo Olha os zumbis, olha os zumbis Ih, lascou Corre, corre Corre, corre, corre Meu Deus Mano, como vocês podem ver aí A casa tá toda abandonada Nossa, tô errando tudo Olha aqui Galera, vamos pegar Vamos pegar a moto, mano Vamos pegar a moto Depois eu mostro pra vocês como é que tá lá em cima Provavelmente também Olha quantos zumbis que eu matei aqui Será que tem mais? E esse carro aqui, velho Provavelmente não deve tá funcionando Vamos pegar essa moto aqui O que vocês preferem? Em terceira Ou em primeira pessoa? Comenta aí que nos próximos eu posso mudar Eu tô escutando Eu tô escutando tiros, velho Precisa ser sobreviventes E tomar cuidado com eles, cara Eu preciso ir pro... Quê? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Mano, eu vou... Eu vou matar porque eu preciso da arma dele Preciso da arma dele Nossa, tá com 16 balas Com 16 balas, mano 16 balas Ó, vou atrás de mais pessoas ali, velho Aqui é... É a lei da sobrevivência, mano A lei da sobrevivência Eu preciso de armas Sua cachorra Quase me matou Como é que eu vou pegar minha moto? Vou ter que usar essa aqui Meu Deus, cara Que susto que eu tomei, velho Ai, acabou a bala Vamos pegar a moto Caraca, moleque Pega Ai, me derruba Desgraça Ele me derrubou Caraca Vocês tão olhando aí O show Caraca Ele me derrubou Será que dá pra mim ir embora agora? Tem que acabar com eles, galera Maluco Em primeira pessoa O negócio fica tenso Caraca O negócio fica tenso demais, mano Rapaz do céu Onde é o hospital, Vano? Eu falei, Vano Ai, calma, calma, calma Você vai só achar umas peças de carro aqui Meu Deus Pra dirigir em primeira pessoa É tenso Esses carro tão funcionando Vamos ver Nossa, quase eu morri Olha, tá funcionando Seguinte, eu vou guardar esse carro aqui Porque eu já sei que ele tá funcionando Depois eu venho e pego Caralho Caraca Cadê a minha moto? Roubaram a minha moto, véi Caraca Roubaram a minha moto, véi Vou ter que pegar o carro Mano, nem vi, véi Nem vi, nem vi Ladrãozinho de merda Ladrãozinho de merda Tem que achar o hospital Se eu não me engano Ele fica pra cá Se eu não me engano Ele fica pra cá Ele fica pra cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, hospital Nossa, mano Eu tô com o mod de sangue instalado Olha isso Agora eu preciso encontrar a entrada Esse carro vai ser roubado, mano Certeza Certeza Que esse carro vai ser roubado Como é que eu entro aqui agora? Galera Caraca Quase morri ali, cara O zumbi me derrubou, véi Onde é a entrada? Eu não sei se Aqui tem uma Acho que tem a entrada aqui por cima, galera Preciso ter acesso aos elevadores Por aqui, acho que tem uma entrada Tem que mudar essa mira Essa bolinha aqui Eu não enxergo nada, mano Não enxergo nada Aqui, aqui, aqui Deixa eu rolar uma luteada aqui Pera aí Boa Vamos subir aqui A entrada é aqui A entrada é aqui Bom, vamos ver o que tem lá dentro do hospital, galera Deixa eu matar isso aqui Bom, pessoal Entramos aqui, ó Estamos no elevador E me parece que a coisa aqui não tá tão boa assim, véi Olha Essa situação Meu amigo Caraca Tá todo destruído Tá todo destruído, véi Mano, espero que não tenha zumbis aqui dentro Olha a situação, galera Caraca Infelizmente Eu nem sei se eu vou encontrar alguma coisa aqui, cara Não Nossa, mano Tem um gerador Cara, lembra Esse aqui tá lembrando The Last of Us, véi Caraca O hospital tá todo lascado Abre isso aqui Não abre Caraca Olha isso, mano Sorte que não tem zumbi aqui, galera Sorte que não tem zumbi aqui, mano Meu amigo Mano Opa Tem gente aqui Tem gente aqui Será que é o cara que tava Ai Ai Um bombeiro Caraca Um bombeiro O que aquele bombeiro Tá fazendo ali O que que esse bombeiro Tá fazendo aí, mano Galera O cara tá morando aqui, mano Não tem nada aqui, mano Não tem nada Só aquele bombeiro ali, véi Eu nem tinha visto o cara Eu não encontrei as macas Onde tá as macas Essa Ah Aqui eu já vim já Umas 500 vezes ainda Cara Eu não achei as macas, mano Ih Eu que peguei a arma Ah Peguei a 12 dele Eu acho que era Era o bombeiro disfarçado, mano Eu acho que era disfarçado Enfim, galera Não encontramos nada aqui Mas O hospital tá simplesmente Destruído Só tinha um sujeito ali dentro Bom, vamos sair daqui Eu vou Tentar encontrar a moto Quem sabe no próximo vídeo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um vídeo de sobrevivência Aqui no GTA V Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se o feedback for legal Eu vou sempre tentar Instalar um mapazinho E trazer aqui pra vocês Beleza? Bom, saímos aqui, ó Deve ter levado o meu carro, mano Será que isso aqui tá funcionando? Peraí Eita Bom Então até a próxima, beleza? Beleza Eita Tô ouvindo um tiro Ih O cara Meu Tem outro ali Meu amigo O bagulho tá doido Caraca Caraca Os caras aqui fora, maluco Fui Tchau 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 Tchau